Trabalhei 4 anos de ajudante de pedreiro pra comprar uma CG 125 2011 Imagina quantos anos eu vou levar pra comprar uma sala É verdade, cara Ó, eu vou dar mais um exemplo aqui pra vocês Tá? Pra você ter uma ideia Hoje, hoje, no mercado brasileiro Você tem que trabalhar muito mais pra conseguir comprar qualquer coisa, né? Qualquer coisa Pra você ter uma ideia, mas hoje uma pop tá a mais de 15 mil reais Eu vi um anúncio de uma pop é 16 mil, tá ligado? Mas eu separei uma coisa aqui pra mostrar pra vocês Que é o valor de consórcio, tá? Então, olha isso aqui Vocês estão vendo aqui, isso aqui Ninguém mostrou isso até agora, tá? Só falaram números, né? Dados e tudo mais Mas ninguém mostra aqui Esse canal é diferente por causa disso Olha, eu tenho uns membros no canal Membros, a equipe de membros Se você não é membro do canal Participe do nosso canal aqui embaixo, ó Tá? Seja membro do nosso canal, 4,99 por mês Lembrando que você pode cancelar a hora que você quiser Tá? E lá a nossa equipe de membros é, ó Sem igual, cara Sem igual mesmo Mas, o que eu tava dizendo pra vocês Esse daqui é o preço Do consórcio, tá? Honda consórcio, magro, Sahara 300 Inclusive, se você tá querendo comprar uma Sahara Pensa num seguro, hein? Corretor Santana aqui na descrição Pelo amor de Deus Não anda sem seguro, tá? Corretor Santana Aqui, ó, o bannerzinho dele passando aqui em cima Tá bom? Então, vamos lá Vamos começar a falar Da Sahara Essa daqui é a ABS, tá? Isso aqui é um plano de consórcio, tá? O plano voo de Honda e o plano conquista Beleza? Então, a gente já pode ver que tem planos aqui Bem exacerbados, não é verdade? A gente pode ver que são planos aqui Eu vou até abrir a calculadora pra deixar de ladinho Tá? Eu vou deixar a calculadora aqui de lado Caso a gente precise fazer umas contas aqui Básicas Mas, deixa eu ver aqui Pago consórcio da XRE há 3 anos Quando sair, sem dúvidas Eu vou pegar a casa de crédito E pegar uma Triumph Scrum 400 E isso, Manage Manage Boy Produções Cara Assim, eu não quero induzir você a comprar a nada Tá? Mas, olhando os valores, né? Que a Sahara tá chegando E muitos lugares Cara, eu não critico a sua escolha de forma alguma Eu acho muito lógica a sua escolha, tá? Mas, enfim, vamos voltar aqui de novo Tá? Então, olha isso daqui Vamos pegar esse plano aqui, ó 80 parcelas de R$486,6, tá? Então, vamos colocar aqui 80 vezes R$486,6 Fechou? Beleza? Vamos ver quanto que vai dar? 38 39 barão, velho 39 barão Mas, eu não entendo Será que a narrativa do consórcio mudou? Antes era, né? Não tem juros Compre a sua moto sem juros Isso aqui é uma mina de ouro, tá? É uma mina de ouro Que Honda, Yamaha Qualquer montador aqui do Brasil Que trabalha com o sistema de consórcio Isso aqui é uma mina de ouro, cara É uma mina de ouro Cada grupo de consórcio tem centenas de pessoas Pagando valores absurdos Sem, ao menos, ter a moto E, lembrando que, quando você pega a moto O valor sempre muda Sempre acompanha o preço atual do modelo Sendo que você já... Você tá entendendo o que eu quero dizer? Então, não cai nessa de que Ai, sem juros, não existe, tá? Não existe almoço grátis, mano Isso aqui Lembrando que essa moto aqui Que você tá vendo aqui no valor final 38 Esse plano aqui de 80 parcelas De 486 E a moto mais básica da Sahara Lembrando que ela, pra Rally Só muda a cor, tá? E ela, pra Adventure Também só muda os AP3 Porque é a mesma moto nas três versões O que muda de uma pra outra São exclusivamente os acessórios E a gente pode ver que O plano em 48 vezes O plano em 48 vezes Dá mais ou menos ali 776 Não vou ficar pondo aqui Os centavos, não Vamos arredondar 37 mil Ou seja, você Você pagou 48 vezes Mas os juros Você vai pagar basicamente o mesmo É juros em cima de juros, meu amigo 48 parcelas Tá? 4 anos pagando Um consórcio De 775 reais Pra no final você pegar Sair por 37 mil Meu padrão Vamos pegar o de 12 vezes O de 12 vezes, tá? Ó, vamos pegar aqui, ó 12 12 vezes É 2 mil 971 Eu não vou ficar colocando centavos, não Vamos lá 35 mil Ainda assim É um absurdo Porque você vai pagar 12 parcelas de 3 mil reais É muita coisa Tá? É muita É muita coisa Tá? Então, pensa bem Essa daqui é standard Tá? E lógico que tem outros planos aqui O 60 Que é o conquista Mas enfim É só pra vocês terem uma ideia De como funciona O consórcio da versão mais básica Vamos pra adventre agora Opa Essa aqui é a capa que eu fiz A adventre Exatamente Essa daqui Que vocês estão vendo aqui Tá vendo? Essa aqui É a mais bolada Essa aqui É a mais cara Por que que ela é mais cara? Mas ela é mais Não Ela só tem Alguns acessórios a mais Uma bolha mediana Certo? Um protetor de motor Que vocês estão vendo aí E também Um protetor pro cárter A parte de baixo ali Do motor Tá? Então O que acontece que vocês estão vendo É 80 parcelas De 513 e 56 Vamos fazer aqui a conta? 80 vezes De 513 Com 56 Tá? Essa moto De 28,5 de PPS De PPS Ok? Ela vai pra 41 mil reais Quase 41,100 Cadê a narrativa que não tem juros? O consórcio, né? Isso aqui é tudo pra levar até o último Mísero centavo Tá? Não tô falando só Honda e Yamaha também Todas as marcas que trabalham com consórcio Isso aqui é uma verdadeira mina de ouro É uma mina de ouro Tá? Compensa muito mais você fazer um Um plano seu mesmo Com um fundo de investimento ali Programado Pra você não dar dinheiro Porque todo esse dinheiro Gente, imagina Você tá num grupo que tem Mais de mil pessoas Só um exemplo Vai, 800 pessoas Pagando 513 por mês Então vamos fazer uma conta Que é o 513 Por mês Com 56 Vamos fazer um cálculo Que tem mais, tá? Tem gente que tem muito mais Tem grupo que tem muito mais Vamos supor que um grupo Tem 800 pessoas Por mês Entra só com um único grupo 410 mil reais Isso aqui, tá? Por mês Eu tô fazendo uma conta Bem ignorante Tá? Vamos fazer de novo Vamos fazer de novo, tá? 513 513 Com 56 Vezes Vamos supor que no teu grupo Tenha 800 pessoas Vezes 800 pessoas Pagando a parcela fixa De 513 reais Tá bom? A gente chega num total De 410 mil reais Por mês Com um único grupo Tá? Aí tem gente que vai falar Ah, mas isso pra Ronda não é nada Meu amigo É dinheiro Isso é um único grupo Tá? Tem inúmeros grupos De consórcios De inúmeras motos De inúmeras categorias Você tá entendendo O que eu quero dizer? Não é só a Saara Tem CB300 Tem Tem mais XR190 Brois Cara, isso aqui É uma mina de ouro E a Ronda Ela não precisa ficar entregando Todas essas Essa quantia de moto Todo mês Você tá entendendo? Ela não precisa Ela entrega a quantidade mínima E sempre vai ter gente ali Amarrado Com a Ronda Pagando consórcio Por quê? Os vendedores Eles são instruídos A te empurrar Ao consórcio Em vez da vinda Se você chega Vamos supor que tem uma moto Já não vai ter a pronta entrega Porque é tudo Ó Ó Pensado Pensa comigo Tá? Vamos Pensar um pouco fora da caixa Você chega na loja Independente de ser Ronda Yamaha Entendeu? How do Da Afra Esquece Eu tô usando Os números da Ronda Mas é pra você pensar um pouquinho Beleza? Vamos pensar que você tem o dinheiro Pra comprar à vista Parada Você quer chegar na loja E quer comprar A moto À vista Você não consegue Tá? Na verdade Você pode até comprar Tá? Mas primeiro Eles vão tentar Te empurrar Um consórcio Alegando pra você Que no consórcio Sai com menos juros Sai com Uma maior facilidade Entendeu? É uma É uma verdadeira Mina de ouro Você entendeu? É uma verdadeira Mina de ouro Ah, Mara Então você Indica o financiamento De forma alguma Eu não indico o financiamento Também não Porque o juros Tá altíssimo Beleza? Compensa muito mais Você ter um pouco de paciência Segurar a emoção Guardar um pouco de dinheiro E depois Você vir com calma Entendeu? Comprar uma moto Que caiba no teu bolso Entendeu? Eu não tô aqui Eu tô dando minha opinião em cima É baseado no que Inúmeras pessoas já me falaram Porque isso daqui Isso aqui 38 centradas Olha lá, Silva Se fizer em 38 centradas Vai pagar perto de 50 mil reais Entendeu? Então o financiamento Vai ser um absurdo Também vai ser uma socada Então o que eu falo pra você Se você não tem dinheiro Só tem um dinheiro Pra dar uma porcentagem Vai pagar todo o resto financiado Espera mais um pouco O juros tá muito alto O consumidor tá se lascando Muita gente Eu conheço Várias pessoas que estão Se dando mal Se dando mal Porque não pensaram O suficiente E agiram na emoção Tá? Não haja na emoção Não haja Pensa primeiro Põe a razão Na frente da emoção Porque isso daqui Depois que você fizer Tá feito, meu amigo Tá feito Tá? Então isso aqui que vocês estão vendo Vamos fazer aqui A conta de novo, tá? Ó, porque tem muita gente Que chegou agora Vamos pegar essa parcela Aqui de 513 513 O Brasil é o lugar Onde que a Honda Mais ganha dinheiro Posso tá sendo Ingênuo no que eu tô falando Mas o que dá pra perceber Com todos os emplacamentos Tudo que acontece Aqui no Brasil É o país O Brasil é o país Que a Honda Mais ganha dinheiro Cara, com o preço De uma Sara Você compra duas Dominar 400, velho Duas Dominar 400 Praticamente Com o valor final de juros Vocês estão entendendo? Aí Eu não tô aqui Tem gente que fala assim Cara, você é muito tendencioso Seu canal É muito tendencioso Não tem como Gente Pelo amor Se você quer um canal Que fica alisando Que fica falando Ai, o preço tá salgadinho Esse canal aqui Não é pra você, meu amigo Entendeu? Ai, o preço tá salgadinho, né? Ficou salgadinho Eu não tô aqui pra falar Que o preço tá salgadinho Eu tô aqui pra falar Isso aqui é ridículo Isso aqui é inadmissível Você tá entendendo? Isso aqui é ridículo É ridículo Isso aqui, ó Tá? No final das contas Quem paga viagem Pra imprensa Lá fazendo Tudo as coiseiras na moto Ficar fazendo dash drive No autônomo Fazendo a Honda Isso aqui é tudo Pra pagar as viagens Né? Isso aqui é tudo Pra pagar as viagens E quem paga No final das contas Todo mundo que vai lá Fazer dash drive, né? Vai lá ver a moto Na moto, no lançamento Quem paga no final das contas É você Isso daqui é Assim Num nível Absurdo Na minha opinião Tá? Eu não sei vocês Mas eu Eu achei isso Eu Cara É inacreditável É inacreditável Eu não consigo descrever Em palavras Quando eu peguei o consórcio Eu já sabia Que o preço final Na loja Eu já fiz até um corte Postei um corte Aqui pra vocês Mas Meu Deus Isso é Isso é coisa De outro mundo Isso é coisa De outro mundo É coisa De outro mundo Porque A gente pode ver Que o mercado brasileiro Ele já foi Entendeu? Já foi Os preços São esses E acabou Já foi Já foi